E os salves especiais do vídeo de hoje vão para Um salve para o Júlio César Um salve também especial para o Vitor Dupes E por último, mas não menos importante, um salve especial para o João Victor 1011 Se você quiser receber um salve no início do próximo vídeo, as regras são bem simples É só você clicar no gostei aqui abaixo, se inscrever aqui no canal E comentar o máximo de vezes possível o hashtag manda salve Elba Os três que mais comentarem automaticamente receberão um salve especial no início do próximo vídeo Tamo junto E aí Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baís Seja bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo eu trago vocês o vídeo que nós falamos mais uma vez sobre PES 2022 Sobre fútbol aqui no canal E tô lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho que trazer pra vocês Nas próximas semanas relacionadas a PES e FIFA Você vai conferir tudo aqui no canal, tranquilo? Então vamos sem perder tempo, rapaziada Vamos pro vídeo Bom galera, vamos aqui falar o que vocês querem saber Porque na verdade, como vocês viram no título Houve um grande imprevisto, né cara? Coisa que ninguém esperava, imaginava que pudesse acontecer Aconteceu Simplesmente Aconteceu, né rapaziada? O que que aconteceu, Manoel Baís? Simplesmente O Messi confirmou a sua saída do Barcelona Não o próprio Messi, mas o Barcelona confirmou a saída desse grande jogador E é claro que isso terá um grande Mano, imenso impacto dentro do Pro Evolution Soccer, né rapaziada? Mano, dentro do eFootball Porque como vocês sabem O Messi é a grande estrela do próximo ano E até então O Barcelona tinha uma grande parceria firmada com o Pro Evolution Soccer Já de 3, 4 anos atrás, né cara? E pela primeira vez Não terá o Messi Que desde aquela época Figura como o principal garoto Propaganda, principal marca do game, né galera? O cara do jogo, tá ligado? Sempre é o Messi E é claro Com a camisa do Barcelona E já tinha toda essa expectativa Já que tinha esse rumor Falando que o Messi não vieria a renovar com o Barcelona Tinha todo esse burburinho, né cara? Apesar de os indicativos mais recentes Demonstraram sim que há grandes chances dele sim Renovar com o Barcelona Inclusive as principais chances Levando em consideração que ele já tinha até aceitado Uma redução salarial de 50% Então sim, tudo levava a crer Que era só questão de tempo para o Barcelona Firmar o seu contrato oficialmente, né? Firmar o prolongamento do vínculo com o jogador argentino Só que, mano Surpreendentemente Com uma bomba Ontem veio a notícia Através do Twitter oficial do Barcelona E também de um vídeo de homenagem Que eles soltaram no YouTube Confirmando que o Messi não será mais jogador da equipe catalã A partir da próxima temporada Dessa temporada Que já se inicia agora Nesse mês de agosto E isso já surgiu como uma bomba Ninguém imaginou como iria ser o futebol daqui nos próximos anos É claro que não só o futebol sofreria com isso Mas também o próprio e-futebol Que há anos vem apresentando o Messi Como o principal garoto propaganda master do game Inclusive no PS 2022 Ele será o garoto propaganda principal Isso todos vocês já sabem muito bem E o que vai acontecer, mano? Ele será retirado do jogo Ele será trocado por outro garoto propaganda Ele não estará presente em e-futebol Ele não estará presente na capa do jogo Como nos menus do game também O que irá acontecer? Bom, rapaziada Vamos deixar claro que a Konami já foi inteligente Já foi inteligente por quê? Porque já imaginou Já prevê o que isso poderia acontecer Já levando em consideração o descontentamento do jogador no ano passado Sim, as chances seriam grandes De ele não permanecer no Barcelona nessa temporada E o que a Konami fez? Foi lá e firmou o contrato Não com a equipe Mas sim com o jogador Eles foram no contrato com o próprio Messi Então eles firmaram o contrato com o Messi Para ele ser o garoto propaganda desse ano Então, o que que acontece? Se eles firmassem o contrato com o Barcelona E utilizar os jogadores do Barcelona Como fez em 2018 Quando tinha o Neymar presente na capa O Neymar se mudou para o Paris Saint-Germain Se transferiu para o PSG E teve que tirar o jogador às pressas do jogo Ou teve que substituir pelo 6 de Roberto No menu, na capa, em todos os lugares Esse ano isso não aconteceria Tanto que quando destacaram o Messi Nem destacaram ele com a camisa do Barcelona Pra vocês terem ideia, né, cara? Já preveram que isso poderia acontecer Porque imagine só Anunciaram o game com o Messi Com a camisa do Barcelona E algumas semanas depois Ele confirmar que não vai jogar mais pelo Barcelona Por isso que eles lançaram aquelas camisas Personalizadas, tá ligado? Porque tanto o Messi quanto o Neymar Também jogam em uma equipe Que é parceira premium da EA Sports Então se fosse levar só isso em consideração O Neymar também não poderia ser garoto propaganda Então eles fizeram a mesma coisa que fizeram com o Neymar Eles também fizeram com o Messi Bem inteligente, né, rapaziada? Porque se vamos supor Eles falam Não, já tá renovado já Já tá praticamente caminhado Então vamos assinar Não precisa assinar com essa exclusividade, não Vamos assinar só com o Barcelona Que já garante o Messi Aí sim a economia teria que se virar nos 30 Pra substituir o Messi, né, cara? Aí sim teria que colocar outro ganho propaganda Já que não teria contrato com os jogadores E é claro, obviamente Não teria com a equipe Agora, independentemente Da equipe que ele assinar É claro que se for com um parceiro Facilitaria bem mais Mas é claro que não deve ser com um parceiro Porque nem o Bayern Nem o Manchester United Nem o Arsenal Nem a Juventus Nem mostrou um grande interesse No jogador argentino E os principais favoritos São Manchester City PSG Equipes que são afiliadas A EA Sports Então assim O que vai acontecer, monel? A partir do próximo ano Felizmente a Konami já se preparou A isso, né, rapaziada? Porque se não Teria que remover o Messi E colocar outro ganho de propaganda Ou que tivesse contrato Como tem com o Neymar, por exemplo Contrato individual com o jogador Ou que tem contrato com a equipe Aí sim seria permitido Utilizar a imagem do jogador Por exemplo Porque é claro O contrato com a equipe Já vincula todos esses pontos E a EA Sports O que vai acontecer com a EA Sports? Vai poder utilizar a imagem do Messi? Não Simplesmente apesar de eles terem A parceria com o PSG E se realmente o Messi Vira a ser contratado Confirmado pelo PSG A EA Sports vai poder Fazer campanhas publicitárias Com o PSG Mas não vai poder utilizar Nem a imagem do Messi Nem a imagem do Neymar Então sim Esses dois jogadores Mesmo tendo parceria Com a EA Sports Mesmo fazendo parte Da uma equipe Que tem parceria com a EA Sports Não poderão sim Ser destacados em campanhas Publicitárias Em campanhas publicitárias Pela EA Sports Sim, eles terão que ser E totalmente ignorados Tá ligado? Não poderão aparecer em menus Em comerciais Não, eles vão ser totalmente Ignorados Porque tem esse contrato Firmado O jogador Com a marca da Konami Né cara? Então isso vai ser bem estranho Porque o Messi E o Neymar Joga uma equipe Que é parceira Premium da EA Sports Essa equipe Não tem parceria com a Konami Mas esses jogadores Sim serão destacados Pela Konami Bom, Manuel Mas eles É claro Eles podem ser destacados Tanto com os uniformes Do eFootball Como vocês estão vendo Na tela O uniforme do eFootball mesmo Ou com os uniformes De suas seleções Porque nesses últimos Nessas últimas semanas A Konami confirmou sim Que firmou a parceria Também com a equipe Da Argentina Né cara? Com a seleção Da Argentina Então isso foi bem inteligente Né cara? Porque eles podem Destacar o Messi Tanto com os uniformes Do eFootball Que é o mais provável Acontecer Já que eles fizeram isso No trailer Ou eles podem também Destacar o Messi Com os uniformes Da seleção da Argentina Não podem destacar o Messi Com os uniformes Do PSG Isso não pode acontecer É claro Obviamente com o Barcelona Já que ele não será Mais jogador da equipe catalã A partir da próxima temporada Então qual o impacto Que terá de fato No game Né rapaziada? Se eles não tivessem preparado Para isso anteriormente Se não tivessem Assinado o contrato Com o jogador Eles teriam sim Que substituir por outro Né? Ou talvez viria o Depay Ou talvez viria o Griezmann Ou o próprio Agüero Que são novidades Da equipe do Barcelona Mas como a Konami Já viu o risco Que tinha do Messi Sair do Barcelona Tanto que eles não Destacaram o Messi Com a camisa do Barcelona Em suas ações promocionais Trader e assim por diante As campanhas publicitárias Então eles aproveitaram E destacaram o Messi Com os uniformes Do eFootball Isso foi uma jogada Bem inteligente E agora sim Mesmo com a saída do Messi A Konami não vai precisar Fazer grandes esforços Não vai precisar Fazer basicamente nada Né rapaziada? Para mudar os rumos Do eFootball Para todos vocês Que tinham dúvida De como irá funcionar Agora o próximo ano Né rapaziada? Eu diria para vocês Que mesmo com a saída do Messi Não deve ter grandes impactos Nos games em si Né velho? É claro O Messi terá no PSG Poderá sim fazer Os escaneamentos De suas tatuagens Terão suas tatuagens Assim como o Neymar Terá a tatuagem do braço Poderá sim fazer O seu escaneamento De movimentos De faces Tudo da mesma forma É claro Com a ação individual Com o jogador E não com a equipe Né rapaziada? Então sim Eles poderão sim Fazer tudo isso Com os jogadores Né rapaziada? Então não irá influenciar De nada O Messi terá Sua tatuagem Continuará tendo Sua tatuagem Continuará sim Tendo sua tatuagem Também o Neymar Então tudo isso Irá continuar Normalmente A única diferença É que o Messi Se instalar na equipe Do PSG Ou na outra equipe Que o contratar Por exemplo Bom rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando Clica no gostei aqui abaixo O vídeo E esse vídeo Que vocês estão vendo agora Era pra ter saído ontem Né cara Só que simplesmente Não deu pra eu postar ele ontem E ele está saindo hoje Pra vocês Mas mesmo assim Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei E se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Eu fico por aqui Até a próxima E falou E falou E aí E aí E aí E aí